Temos o número 357. O 3 está na casa das centenas, portanto representa 3 centenas. Uma centena, duas centenas, três centenas. Três centenas. Aqui estão as três centenas. É isso que este 3 representa, uma vez que está na casa das centenas. Vou escrever isso. Esta é a casa das centenas. A casa das centenas. Depois, temos um 5 na casa das dezenas. Temos um 5 na casa das dezenas, que representa uma, duas, três, quatro, cinco dezenas. Cinco dezenas. E, por fim, mas não menos importante, na casa das unidades temos um 7, que representa sete unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete unidades. Agora, a isso vamos subtrair 251. Ou seja, duas centenas, cinco dezenas e uma unidade. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver este exercício. Vamos tentar resolvê-lo juntos. Comecemos por concentrar-nos nas unidades. Temos à partida sete unidades. Três centenas, cinco dezenas e sete unidades, ou 357. Sete unidades. E vamos subtrair, e vamos subtrair uma unidade. Vou usar uma cor diferente. Vamos subtrair, vamos subtrair uma unidade. Então, vamos lá subtrair uma unidade. Restam-nos agora seis unidades. Restam-nos seis unidades. Passemos agora à casa das dezenas. Começamos com cinco dezenas. Cinco dezenas. Mas vamos eliminar. Vamos eliminar. Vamos subtrair cinco dezenas. Subtraímos uma dezena, duas dezenas, três dezenas, quatro dezenas, cinco dezenas. Subtraímos todas as dezenas, portanto. Agora, temos zero dezenas. Temos zero dezenas. Por fim, começámos com três centenas. Começámos com três centenas. Mas vamos subtrair duas delas. Vamos subtrair duas centenas. Vamos lá fazer isso. Subtraímos uma centena e duas centenas. E agora, resta-nos apenas esta centena. Resta-nos uma centena. Três centenas menos duas centenas dá... Uma centena. Espero que isto vos permita entender a importância do valor posicional. Podemos simplesmente alinhar os números e olhar para os valores posicionais. Aqui temos 7 menos 1, que dá 6. 5 menos 5, que dá 0. E 3 menos 2, que dá 1. Mas quero que pensem no que aconteceu aqui. Aqui temos 7 unidades menos 1 unidade, que dá 6 unidades. Aqui temos 5 dezenas menos 5 dezenas, o que significa que não sobrarão dezenas. Portanto, dá 0 dezenas. E 3 centenas, 3 conjuntos de 100, menos 2 conjuntos de 100, deixa-nos apenas 1 conjunto de 100. Portanto, o resultado é 106. Uma centena, 0 dezenas e 6 unidades.